Olá pessoas, estamos em direto no Facebook, olá Manela, bem-vindo à internet Manela, isto aqui é a internet, é onde nós estamos neste momento. É agradável, estou a gostar. Espero que te sintas em casa, estás na minha casa, que é a casa do pessoal também que acompanha o maluco, e estavas a dizer, tu és maluco, tu és maluco, porque nós estávamos a falar, eu disse aqui uma frase antes de entrarmos no ar, arrisquei dizer que tu eras uma sex symbol, ao que respondeste, estás, tu és maluco. Tu és maluco mesmo. E tu não eras uma sex symbol. Nunca tive noção disso. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Sim. Há gente que tem uma, não é uma fixação, tem tipo uma pancada por jornalistas, por pivôs de telejornal. Há qualquer coisa numa pivô de telejornal. Isso eu sei. Ah, pronto. Mas, por pivôs. Então, mas tu foste pivô. Sim. Portanto, houve uma altura em que tu eras uma sex symbol. Há uma coisa genérica, pivôs. Sim, mas tu dentro das pivôs de telejornal, do jornal, telejornal, vamos aqui, telejornal é da RTP, mas convencionou-se que telejornal é o serviço noticioso, à noite, dos serviços noticiosos, tu destacavas-te por um conjunto de fatores, nomeadamente pintavas os lábios, tens aquela boca grande e tal. Destacava-me pessoalmente por causa disso. Pronto, pronto. Desde miúda, que eu habituei-me a ser gozada por causa do tamanho da minha boca. Havia mesmo... Tu sabes que os miúdos são cruéis. Sempre foram e sempre serão. Cruéis. É isso que eu acho que faz com que o Rousseau fosse um perfeito idiota. Porque eu acho que as pessoas nascem mais. Mais. E as crianças são um exemplo disso. São mais. São puramente mais. São puramente mais. Exato. São depois os filtros sociais que fazem com que elas não digam aquilo que lhes vai dar alma e em bruto. Sim. Elas, os miúdos, andavam atrás de mim a chamar-me. Citroën, GES, de injeção, boca de sapo. As pessoas mais novas não sabem o que era o Citroën. O meu pai, por exemplo, tinha um... Não era aquele que subia, tipo... E que tinha uma frente... Brutal. À boca de sapo. À boca de sapo. E subia. E depois baixa. E eu tinha que aguentar aquilo. E depois... Tinhas resposta para isso? Não. Calavas e pronto. Sorrias e ignoravas. E a minha resposta, normalmente, quando havia resposta, era violenta. Física ou verbal? Sim. Não, batia. Física, portanto. Física. O sapo virava leoa. Porque naquela altura, também, a essa crueldade, responde-se com outros... Com a mesma moeda. Exatamente. E depois, mais tarde, quando foi para a RTP, a coisa multiplicou-se. Mas aí tu já não podias responder da mesma moeda? Não. E era mais difícil para ti? E deixei de... Foi tanto, tanto, tanto que deixei de ligar. Mas sabes que eu acho que... Obviamente que tu és muito mais do que uma boca grande, como é evidente, não é? Mas também foi isso que te ajudou, se calhar, a destacar das demais. Porque tinhas uma característica que... Se a malta... A Manoela Margarida... Sim, aquela que tem... A Manoela Boca e quer. Boca e quer. Isso que é também. Há males que vêm para o bem ou há características que depois se tornam... É, quando eu fiz o curso de formação, Havia um homem que era o chefe da maquilhagem, era até mesmo da caracterização, Luís de Matos. Nós fizemos um concurso público, entrávamos 12, e ele disse, logo no curso de formação, a pessoa que se vai destacar mais em termos físicos era eu. Havia quase todas eram muito mais bonitas do que eu, mas eu tinha as refeições mais irregulares e que iriam ficar mais na retina das pessoas. Claro que isso não é suficiente depois de ter uma carreira, como tu tiveste, mas ajuda a dar aquele empurrão, não é? Porque tu te destacas logo no início. Deixa-me fazer a apresentação formal da minha convidada de hoje, Manoela Moura Guedes. Quem diria que passado... Eu tenho aqui um privilégio enorme neste espaço, como já deves calcular, e já te a percebeste, já te expliquei o que era aqui o conceito, antes de entrarmos no ar. Eu tenho que falar com pessoas que fazem parte do meu imaginário infanto-juvenil e adolescência e tudo mais, e tive o Herman há uns meses, e eu destaco o Herman porque eu sou da geração que cresceu e que riu e que tem o Herman como referência, e tê-lo aqui, tu cá, tu lá comigo, foi por isso que eu o destaquei quando tivemos no programa dele ontem. Porque de facto tem um peso, estou por mim, peraí, estou a entrevistar a pessoa que eu idolatrava quando era criança, e ele agora tem o respeito por mim o suficiente para vir ao meu programa e conversar comigo, e tenho aqui Manoela Moura Guedes. Pronto, que faz parte do imaginário de quem tem 40 anos, eu tenho um bocadinho mais, dos 40, dos 30, quem tem se calhar menos 30 tem outras referências tuas que não as minhas, mais limitadas no tempo, o teu período de TVI, mas eu venho do tempo RTP. E hoje estive no RTP de 17 anos. Pronto, eu sou desse tempo, portanto eu assisti-te aí, na RTP. A Manuela, Manuela, há uma pergunta que é exatamente, como é que se deve tratar a Manuela? Manuela, Manuela? Quase toda a gente me trata por Manuela. Por Manuela, não é? Porque Manuela tem que se dar aqui uma volta à língua que tramada. Manuela, Manuela. A Manuela é uma conversadora, Nata, vocês já perceberam, que vai ser muito bom estar à conversa contigo. Tenho aqui muitas perguntas que são dirigidas no patreon.com.br Rui Unas, pessoal que é patrono, façam favor de fazer perguntas, se ainda não fizeram, quem não é patrono, que se torne patrono. Tenho aqui perguntinhas que vou fazê-las ao longo da nossa conversa. Vou optar por fazer assim. Porque há sempre aqui depois caminhos que eu não estou à espera e que tu próprio também não estás à espera e acabamos por falar por coisas que não têm nada a ver, sugeridas pelos patronos. E há uma outra coisa que tu não fazes a mínima ideia, porque tu não vais à internet, nem conhecias o maluco beleza, mas o maluco beleza destaca-se. É a boca grande do maluco beleza. Ok? Aquilo que ajudou a popularizar o maluco beleza, que era o jogo do sério. Eu desafio sempre os meus convidados a um jogo do sério. E eu chamo esse momento a promo a sério. E que vou promover, portanto, tua presença com esta promo. Neste momento a Manuela está com um ar assustado. Não, do bom a sério. Sim, sim, mas ele não começou. O jogo do sério clássico, são duas pessoas que se degladiam e tentam não se rir. Não é? Perde quem rir. E o Estado sofreu várias mutações. Eu já fiz com silêncio, já fiz com vernáculo, já fiz com vernáculo. E é difícil resistir. Eu, como não tenho muita confiança com a Manuela, e tenho que ser muito honesto, não vou estar aqui, porque nós não falámos sobre isso, não combinámos nada, se vamos jogar a sério, com o vernáculo. Ultimamente tenho feito uma opção que é muito arriscada, que é ouvir... Como é que eu explico isto à Manuela? Que é ouvir... Lembras-te nos anos 80, 90, havia umas cassetes de uns tipos que simulavam atos sexuais, mas em representação. Representavam. Mas com o vernáculo também lá. Eu também não vou por aí, nem vou explicar isto. A minha proposta é esta. É cassetes ao... Áudio, cassetes áudio. Mário Montanelas. Pornografia. Pornografia, mas áudio. Mas muito má, porque era representada. Mas má, com... Ah, mas depois com descrições muito risíveis, porque aquilo era tudo muito mal representado. Diz lá, diz lá. Então, vais por aqui o chinesinho, o chinesinho, olha o chinesinho. O chinesinho, ninguém resiste a ouvir alguém a dizer o chinesinho. Olha esta mamalhuda, esta mamalhuda está aqui com a pachacha toda, este chinesinho, olha... Ninguém diz pachacha num ato sexual. Nos anos 80? Nos anos 80, talvez. Até porque as pachachas na altura eram muito diferentes do que são hoje. Se cá aparecia o mais... Era outra coisa, não é? Era o mais bush. Nos anos 80 eram bush. Eram, eram. Agora já não. Agora já aparece outra coisa. Não. Não é? É. Perdeu o pelo. Perdeu o pelo. Mas eu não estou à vontade para propor isto à Manela. Não estou. Não, eu já percebi. Não estou à vontade. Não estou à vontade. Não sei. Podemos sempre ter argumentos. A menos que... Ok. Se quiseres, vamos por aí. Eu tinha uma outra opção. Qual é? Então é isto. A opção é esta. Ou ouvimos. Tens noção que isto pode acontecer na internet. Isto não mais aconteceria na televisão. Ou das duas uma. Ou ouvimos. Pornografia e áudio. Numa parte que eu ainda não ouvi. Eu já ouvi partes e eu rimo sempre que eu acho muita graça a isto. Acho mesmo muita graça. Eu não consigo resistir. Tens que pôr depois de uma parte se optarmos para esta... E é suposto eu não me rir. É suposto nós não nos rirmos. Quem rir perde. Ou então, a minha proposta é ouvirmos um segmento da entrevista que fizeste ao Marinho Pinto, que está na internet. Isso é pior. Eu prefiro a pornografia. Eu sabia. Eu prefiro a pornografia. Eu sabia. Porque aquilo é mais pornográfico. Tu ouviste aquilo quantas vezes já? Ouvi poucas. E quando tu ouves o Marinho Pinto e tu a chamá-lo de bufo, então vai ser um bufo. Porque aquilo é um silogismo com uma conclusão. E as pessoas... Também foi naquela época, não é? Estava tudo embevecido ainda com Sócrates. Sim. Ele era o enviado do senhor. Nitidamente do senhor. Tinha uma agenda claramente... Claramente definida. Definida. E o que quer que eu dissesse hoje, hoje e logo a seguir, eu soube que ele ia insultar-me. O que quer que eu dissesse? É como aquela anedota do Napoleão. Do busto do Napoleão. Eu não vou contá-la, porque eu não sei contá-la. Tem que investigar, tem que investigar. É. Porque há sempre um ato que era, pronto, ir para a cama com uma senhora. O que quer que ela fizesse? O que é que se dissesse? Sim. Então, olha o busto de Napoleão. Pimba. Acho que é mais ou menos. Sim, ok. O resultado era sempre o mesmo. Era sempre o mesmo. Era previsível que ias ser ofendida. Eu ia ser. Não, não era previsível. Eu depois é que percebi. Sim. Ele ia já com aquele definido. Mas, aquilo que eu lhe disse foi, eu estava a falar-lhe, ele foi lá insultar os advogados. Alguns advogados. Grande parte deles. O que não é suposto. Era esse segmento que eu tinha... Vamos só por um bocadinho. Para as pessoas saberem o que... Fecha os ouvidos. Para as pessoas, as pessoas têm que saber o que é que nós estamos a falar. Porque isto passou-se há quanto tempo? Não, não, eu estou a falar em que estamos a criar uma sociedade de bufos em Portugal. Como aconteceu com o Fernando Charrua? Mas o doutor, o doutor, então é um bufos. Isto é lindo. O doutor, bem, para. O doutor. Pronto. Se quiserem saber mais, vão à internet, vão ao Google, vão ao YouTube. Está lá, Marinho Pinto e Manoel Borgados. Não, é que ele tinha ido fazer queixa. Como é que foi? Não. Ele tinha chamado bufos a uns procuradores que tinham ido ao presidente da República, porque havia, ainda por causa do processo de Sócrates, etc. E ele, entretanto, estava a dizer mal dos advogados e aquilo. Então, se o senhor chama bufos àqueles que estavam a dizer mal dos advogados... Você também é bufo. Você também é bufo. Sim, sim. Então, o senhor também é bufo. E aí, é que começou a descambar tudo. E aí, você não sei o quê. E depois, a mim, passou-me pela cabeça que se eu começasse... Por já, eu não posso discutir. Porque eu estou... Eu aprendi uma coisa em televisão, que é essencial, que é não se faz peixeirada em televisão. Não perder as tribeiras. Não perder as tribeiras. Eu tenho que manter... É posso. É. E depois, outra coisa. Eu tive medo que lhe desse um treco. A sério? Palavra. E estava a ver. Ele estava de tal forma alterado que ainda quina. Só que aquilo era muito... Muita representação. Sim, muito interno. Era teatro. E eu pensei... E se lhe dá qualquer coisa, eu estou feita. E então, eu nem metade... Nem eu via. E eu fiquei... Não estou nem aí. Porque aquilo que eu devia fazer era... Mandá-lo calar. Sim. Olha, acabamos. Pronto. Mas tu estavas ali a... Havia resposta a tua parte, não é? Não, a certa altura, quando ele falou, não sei o quê, do... Porque eu fui jornalista, ou não sei o quê, eu disse... Olha, se é que eu nunca ouvi falar. Sim. E já tocou noutra ferida, não é? E eu... Ah... Claro. Mas eu não podia responder na mesma moeda. Não podia. Era impossível. Porque então aquilo ia a um ponto que iam voar coisas. E é curioso porque... Tu, à partida que és a condutora, pivô, portanto, condutora, terias à partida a faca e o que és na mão, mas isso é mentira, porque tu não podes usar a faca. Não, não posso. Não é? Tens a faca na mão, mas não podes usá-la. Não posso. Porque senão... Eu não posso... Usar aquele espaço para... Claro. Eu não posso. Para já, porque em sítio nenhum eu faria isso. Sim. Publicamente, nunca faria. Sim. Eu posso entrevistar alguém e... Ser acutilante. Sim, ser acutilante. Agora, ser mal criada, jamais. Ele estava a ser. Ele estava a ser. E eu não podia. E depois houve um erro da Regi que foi deixá-lo ficar. Prolongar a coisa. Prolongar a coisa. Pronto. Que não foi por opção tua, claramente. Não. Houve ali, claramente, na Regi, opa, isto está a render. Isto vai ser... Foi um aproveitamento. Foi. É a televisão. É a televisão, Manela. É a televisão. Na internet isso já não acontece. Bem-vindo à internet. Então vamos fazer o seguinte, para despacharmos esta prova que já vai longa. Eu sei que isto vai acabar rápido porque eu não resisto a isto. Aviso que eu não sei o conteúdo deste segmento. Marco, já selecionaste. Nós temos estado a ouvir partes. Eu perco sempre. Porque sempre que eu ouço... Agora coloquei aqui mais para o fim. Vamos ver um pouco do desfecho da história. O que está a acontecer, só para declarar, isto é uma história em que ele chega tarde a casa e vê a mulher dele é isto, não é? E outra mulher em atos sexuais. E ele fala do chinezinho. Eu já me ri muito porque ninguém diz chinezinho. E agora eu não sei em que parte é que está isto. Agora é capaz de... Eu vou me rir porque isto tem muita graça. Eu vou tentar não morrer. E Manuela, faz um esforço também para não teres. Ah, a mulher dele está com... Eu acho que a mulher dele está com outra. E ele junta-se à festa e às tantas há um trio. Ah. Mas muito... Uma coisa animada. Uma coisa animada. Mas ele é que está a fazer a festa toda porque ele descreve. Ele é muito gráfico na descrição. Sim, sim. Eu não sei o que é que vem aí. Só ver outra vez a palavra chinezinho e eu vou morrer. Eu não vou aguentar. Eu também não. Eu também não. Eu sou muito precoce a ouvir outras pessoas a fazer isto. Portanto, vamos olhar um para o outro. Ainda por cima temos que olhar um para o outro. Ah, temos. A graça é estar a olhar um para o outro. Estás pronta, Manuela? Respira fundo. Vamos lá. Atenção que isto é em vernáculo. Bora lá. E eu lá na viagem e estas putas aqui as porraram. Epá, não. Epá, não. Não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, Manuela. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, pá. Isto é a minha kriptonite. Eu não consigo. Como é que ele se chama? Epá, não sei. Se esta pessoa estiver ainda viva, porque isto já tem muitos anos, epá, isto é uma... Eu ia mamar. Epá, é que ninguém diz isto. É que ninguém diz isto. Impossível, pá. Eu peço imensa desculpa. Faltou o chinezinho. Ele disse chinezinho. As duas vezes que ele disse chinezinho, eu rimo sempre porque ninguém chama. Ninguém chama ou disto. Não, até porque é menosprezar, parece-me. Porque é que não é o chinezão? É o chinezão. Porquê é que não é o chinezão? Epá, eu peço imensa desculpa às pessoas. Ao africano. Ao africano. Peço imensa desculpa. Eu sou um fraco. Este homem é a minha kriptonite. Eu não consigo. Eu não consigo. Peço desculpa. Eu já estive aqui. Já é a terceira ou quarta pessoa que chega aqui e eu ouço este homem a fazer isto. Epá, não consigo. Não, porque eu próprio é que criei esta nova regra, não é? Esta nova propulsão. Para contextualizar, o Rui era... Eu se fosse a ti procurá-lo. Mas isto já tem muitos anos. Isto está nos anos 90. Isto está no mínimo 20. 80, 80. 80, ainda por cima. Opa, não sei. Como é que está aí a descrição do vídeo? O que é que diz aí? Ora, isto diz... Esperai, deixa eu ver aqui. Consegues pôr aqui? Não consegues pôr aqui? Não. Não estou ligado. Não estou ligado. Mas eu... Portanto, lado B. Entrada de Maurício. Não diz lá. Diz só o lado B. Duas amigas muito quentes. Pois é isso. Isto é erótica muito boa. Não diz... Não diz o nome. Não diz o nome. Diz no fim. Made in China. Made in China. Exatamente. Bom, a conversa vai começar com a minha querida Manuela Moura Guedes. Vai ser muito bom estar à conversa contigo. Quem quiser assistir já sabe. Seja um atento só ao YouTube. Subscreva o canal do YouTube do Maluco Beleza. Ou aqui mesmo no Facebook. Vocês vão ter acesso aos posts. Portanto, até já. Até já. Até já. Até já.